Trabalhar a autoestima e o pensamento positivo destas mulheres que enfrentam o tratamento do câncer foi o principal objetivo da palestra do empresário Roberto Toelho. Em 2013, ele sofreu um acidente de avião e tempos depois amputou o pé. Hoje, ele vive uma vida normal, continuou a praticar os esportes radicais que adora, mas acrescentou na rotina um tempo para contar a história de superação às pessoas. São, na verdade, atitudes que eu tive com relação ao meu problema, que ele pode ser usado em qualquer tipo de problema, porque a vida da gente sempre aparece ruim e a gente tem que derrubá-las. Então, o que a gente quer, na verdade, é inspirar as pessoas que estão aqui para que sigam em frente, dando mais um passo e sair na vitória do outro lado. Essa ação faz parte da campanha Outubro Rosa, que trabalha a conscientização do diagnóstico precoce para combater o câncer de mama em todo o país. A gente sabe, se nós pudermos descobrir a doença em uma fase bem inicial, a perspectiva de cura aproxima-se de 100%. Então, dizer que câncer de mama não tem cura é uma falácia. Toda mulher de 40 anos de idade, anualmente, ela precisa ser submetida a um rastreamento. Nós chamamos de mamografia. O autoexame é fundamental? É, mas ele não consegue, por si só, isoladamente, reduzir a mortalidade do câncer de mama. Há necessidade de a gente acrescentar a mamografia como rastreio dessas pacientes. O câncer de mama afeta mulheres entre 40 e 69 anos. Isso porque a exposição ao hormônio estrógeno está no auge. O autoexame e os periódicos médicos são fundamentais para um tratamento eficaz. Infelizmente, a gente recebe pacientes, na maioria das vezes, com doença avançada. E isso é um reflexo, justamente, da falta de acesso a exames de detecção precoce, falta de informação. Muitas delas ainda têm um mito de que acabam tendo uma certa vergonha e escondem. E quando aquilo é revelado à família, geralmente, é um cenário já de avanço da doença. E aí, o prognóstico, geralmente, desses pacientes é bem pior. As amigas Vanessa e Shirley se conheceram durante o tratamento. As duas tiveram altas juntas, porém, Vanessa precisou voltar para uma nova batalha. Eu fui diagnosticada com a metástase, né, fígado, ossos. E eu estou tratando, ano passado eu fiz quimioterapia oral. Aí a gente teve uma boa resposta, mas no começo do ano já teve uma progressão. E aí eu precisei retornar para a quimiovenosa. Então, estou novamente em quimioterapia. Foi aí que Shirley assumiu, então, o papel de acompanhante e melhor amiga. Eu costumo dizer que quando você está diante de um problema, ou você domina o problema, ou você se deixa dominar. E nós escolhemos dominar. Buscar a informação, buscar o tratamento adequado, para que a gente possa sair vitorioso disso. Além da palestra, as pacientes foram homenageadas com um flash mob, que contou com a participação de familiares e do coral da Fundação Carlos Gomes. A gente transformou esse ambiente num lugar, um cenário bonito, num local onde elas vão ter acesso à arte, uma música boa. E isso tudo desmistifica, vai ficar depois uma lembrança saudável, uma lembrança agradável, amizades que foram feitas. E é esse o nosso intuito.